Por que deu polêmica? Do pessoal usar intravenoso e dizer que é melhor Ah tá, mas não porque tu fez um post Não, não, ah tá Existem alguns estudos de farmacocinética E que a maior, comparando o subcutâneo com o intramuscular O subcutâneo tem uma maior conversão para IGF-1 Então eu fico com o IGF-1 mais alto quando eu uso subcutâneo Do que quando eu uso intramuscular O que vai variar a velocidade de absorção E a biodisponibilidade E a biodisponibilidade que no intravenoso vai ser mais rápido Mas também vai ter um clearance mais rápido Sim, é Então, sim É que assim, falando Fora o risco, né? Sim É muito mais arriscado eu fazer alguma coisa intravenosa E meter qualquer coisa que contamine ali pra dentro Do que no subcutâneo Não, ainda mais pensando no atleta Vamos falar a real A galera que faz intravenoso Geralmente é pós-trem O cara tá com o braço suado Ele não passa álcool porra nenhuma E já mete agulha Então assim O cara tá numa tremedeira da porra ali ainda Com a mão suja Tá com tudo pra dar errado E pra mim a pior parte é ficar com o braço de drogado Começa a ficar com as pintinhas ali de aplicação Aí você chega A vovozinha olha assim É esse menino aí Usa heroína Sabe? Pra que isso? Eu não tenho uma vantagem Agora Só errou a droga, vó Só errou a droga Não, e aí que tá falando o cara de competição Nós todo mundo aqui assistindo E imaginando um cara tipo assim Forte pra caramba, né? Tô falando de um moleque amador Que nem acha veia Que nem faz agachamento livre Porque tem medo Tipo Mas é aquilo que a gente já conversou As pessoas que eu Eu conversei assim Online E que mais fizeram perguntas Complicadas sobre hormônio Demonstrando ter estudado Em algum conhecimento São os que menos tem shape Fórum, cara Fórum é Devia ser proibido no Brasil Você chega no No Kaique Pergunta alguma coisa De droga Ele não sabe nada Ele tá pouco se pudendo Ele quer treinar Sabe? Aí chega Vai ver o cara falando Puta textão assim Falando o nome de todas as enzimas Dentro da célula Não, porque na via AMK Não sei o que Aí você vai ver 60 quilos Sim Esse é o cara Tá, mas no final das contas Então o exame Ele sinaliza isso Aumento de IGF1 Se for intravenoso, certo? Só que no final das contas Subcutando seria melhor Eu, assim Na realidade que a gente vive Sim, subcutando seria melhor Mas o que eu ia colocar aqui Que a gente falou Pô, faltam médicos Pra fazer um bom diagnóstico Sim Aí aí Num segundo passo Pô, esse cara sabe Fazer um diagnóstico Vai olhar Pô, então é isso E na verdade o clínico É diferente Daí que ele tá vendo No exame, né? Show É que no intravenoso Você tem um pico mais alto Porque a absorção É instantânea E o outro Você vai fazer uma onda Né? Então o pico mais alto Talvez sinalize mais hipertrofia Por dar um pico mais alto A gente não tem trabalho Sobre isso Pra mostrar Tá, vamos melhorar Essa pergunta do GH Existe finalidade Pro GH Dependendo da hora Do dia que tu toma O que que muda? Por exemplo Em comparação ao cara Que toma o GH em jejum O cara que toma o GH Antes de dormir O cara que toma o GH Após treino E o cara que toma o GH Depois da refeição Vai Essas formas De momentos diferentes Do dia Tem diferença Pro ação do GH? Fisiologicamente A gente vai fazer Pico de GH Relacionado a um treinamento intenso Então Treinou intenso Já vai fazer um pico De GH Na circulação E a noite Nas primeiras horas de sono Eu usar, por exemplo Um GH no pós treino Eu vou potencializar Quanto esse pico? Será que eu vou Realmente potencializar? Talvez não O ideal seria Fugir desse pico? O que que eu acho? O que que eu Eu vejo de prática E é um conceito Que eu tenho pra mim Vou fazer um pico novo Então o jogo de manhã? Sim Eu também E pensando em Utilização clínica Ah, vou usar com criança Pra estimular crescimento Não tem distinção de horário Geralmente a orientação É usar pela manhã Sim Mas não que vai fazer Mais efeito nesse momento Eu posso usar em qualquer momento do dia Eu posso usar em qualquer momento do dia Eu posso usar em qualquer momento do dia